O futebol, o Sorocaba tá voando, a gente fala, ah, tá bem, então não, tá voando, o verbo do Sorocaba, exatamente, tá voando, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, ontem, tava com saudade de trazer essa palavra aqui, sapecada pra cima do Praia Clube de Uberlândia, os mineiros nem viram a cor da bola, uai, 6x1 pro Sorocaba, valeu. O jogo começou com os visitantes, hein, o time mineiro abrindo o placar, no rebote, Diogo fez 1x0 o Praia Clube, mas não demorou pra sair o empate, com o Rodrigo, depois do intervalo veio a virada, Leandro Lino, o Sorocaba ampliou com o Pedrinho, que marcou duas vezes, 4x1. Fui feliz ali, tomando duas decisões certas, e meus companheiros me ajudaram na movimentação, e graças a Deus, pude fazer dois gols e ajudar a equipe. O Praia Clube foi pro goleiro Linha, e acabou se expondo. Lucas Oliveira, com o gol aberto, fez o quinto. E Rodrigo, de longe, fez o segundo dele, e fechou a sapecada no ginásio de Votorantim. Final, 6x1 Sorocaba, sobre o Praia Clube. Eu creio que o nosso time estava com a cabeça boa, e depois do intervalo, o Ricardinho falou algumas coisas, deu alguns toques, eu creio que a gente entrou, entrou melhor do que o primeiro tempo, e podemos aproveitar as oportunidades, e não dar oportunidade pro Praia. E aí, estão mais 3 pontos na conta. Hoje, na medida do possível, foi uma atuação muito boa. A gente teve pouco tempo de descanso, mas a gente conseguiu alcançar a marca de 9 pontos na liga, e é seguir vencendo, pra que lá na frente isso possa valer o mando de casa. E aí